Que isso cara? Gente, eu estou na ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças, tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali e no céu um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam. Nesse vídeo vamos ver 5 coisas que podem ser ou já foram confundidas com OVNIs, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são super naturais, podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E hoje vamos falar sobre OVNIs. Vale reforçar que OVNI é qualquer objeto voador cuja origem não possa ser identificado e não necessariamente uma nave alienígena. Pode ser um tipo novo de aeronave, um drone, até fenômenos meteorológicos ou uma ilusão de ótica. E é por isso que o pessoal tem usado o termo OVAP, justamente porque nem sempre é um objeto. OVAP é Fenômeno Aéreo Não Identificado. Então vamos lá. Primeiro, número 1, dá uma olhada nesse OVNI. Impressionante, né? Mas, infelizmente, é só o dirigível da Goodyear. É só isso! Número 2, sprites. Pois é, tem nome de refrigerante, mas não é. O termo sprite refere-se a uma criatura do folclore europeu, também chamada de espírito do ar. Isso tem a ver porque esse fenômeno, de fato, várias vezes foi associado com algo sobrenatural. Até porque, até o final do século passado, muito pouco se sabia sobre eles. E tudo que se tinha eram alguns relatos. No segundo volume do livro Novas Pequenas Escritas, o alemão Johann Georg Estor relata ter presenciado o que hoje nós entendemos como sprites. Ele descreve aqui flechas de luz que iam para o céu. Sprites são eventos luminosos temporários, gerados por fortes descargas elétricas, parecidos com um relâmpago. Eles podem ter um formato de clarão, de corrente, de coluna de luz, ou até no formato de uma fada. Nossa, eu imagino uma fada luminosa aparecendo no céu. E como não é difícil imaginar, como ninguém conhecia esse fenômeno, quem presenciava isso, entendia isso como um avistamento de um ovni ou de algo sobrenatural. Número 3. Urina no espaço. Em 2015, um astronauta britânico chamado Tim Peik estava em pleno espaço quando avistou quatro luzes se movimentando por fora da estação espacial. Meu Deus. Ele rapidamente entrou em estado de alerta, ele avisou a equipe dele de terra e disse que se tratava de um ovni. Só que assim, a equipe com uma investigação rápida descobriu que, na verdade, as luzes que estavam rodeando a estação espacial era a urina congelada de uma sonda espacial russa que orbitava ali perto. Era xixi. Que nojo. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é arroba neuromagico. Número 4. Insetos. Eu sei que pode parecer besteira, mas o que mais tem são pessoas que confundem insetos com ovnis. Em 2012, alguns sites de notícias, alguns portais de notícias da cidade de Denver, nos Estados Unidos, relataram que um ovni havia sido encontrado, havia sido visto na região. Um vídeo foi até publicado e, como sempre, um vídeo de péssima qualidade. E não demorou muito para que o astrônomo Phil Plait percebesse que o tal objeto não identificado era apenas um inseto. Não diga! Digo! Que coisa! Número 5. Vênus. Até o antigo líder dos seus Estados Unidos da América, James Hill Carter Jr., A verdade sobre alienígenas... Achou-te visto um ovni uma vez. Mas ficou provado que ele apenas viu o planeta Vênus. Depois da Lua e do Sol, Vênus é o astro mais brilhante que vemos aqui da Terra. Que Vênus aqui da Terra. Meu Deus. E até por isso, ele é frequentemente confundido com ovnis. Ele chegou até a ser perseguido por policiais da Geórgia. Você provavelmente pensou ter visto algo no céu além de Vênus. Mas eu lhe garanto, era realmente Vênus. Mas, até mesmo, a Lua já foi confundida com um ovni. Você tá falando sério? Em 2011, policiais do Reino Unido receberam a ligação de uma mulher apavorada dizendo que tinha um objeto voador não identificado pairando sobre a sua casa. A mulher tava em pânico, dizendo inclusive que achava que o objeto tava indo pra casa dela. Pra pegar ela. Cora, você vai para a polícia. O que é a sua emergência, por favor? Não, não é uma emergência, per se, mas há algo voando ao nosso casa. O que está me vindo agora, é quase que as luzes blazando. Eu não sei o que é. Ok, então, você tem luzes blazando, você disse? Olha, as luzes flotando no céu, eles virem para mim. É claro que os policiais ficaram meios sem saber o que fazer e tal. Mas, eles ficaram tranquilos, porque pouco tempo depois a mulher ligou pra dizer que era só a Lua. Call aí, você vai para a polícia. O que é a sua emergência? Eu só te liguei há dois minutos atrás. Ok, então, por que você está me chamando de novo, então? Eu vou te dizer o porquê, porque eu só fiz o mesmo erro. Ok, ok. Eu achei que eu vi algo que estava realmente estranho, mas não foi, na verdade. Ok, você sabe o que? Porque eu só falo com você, você sabe o que foi, então? Bem, você não acredita nisso. Você não acredita nisso. É uma lua. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olha, tem muitas explicações, tem tanto, que esse vídeo foi só um aperitivo. Se vocês gostarem desse tema, dá pra fazer um neurodoc de uma hora, analisando várias e várias explicações científicas para avistamentos de OVNIs. Beleza? Então, comenta aí se vocês querem esse neurodoc. Agora, tem um vídeo muito interessante sobre o efeito Casimiro, que foi quando o Brasil parou para esperar a chegada de visitantes de Júpiter. Está aqui. E, no mais, continuem seguindo o conselho daquele ET que é real. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é... Busquem conhecimento. 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 Busquem conhecimento.